Na carreira de tiro, repetem-se movimentos para testar a eficácia dos soldados. Esta é uma das fases do aprontamento da Força Nacional destacada para o Afeganistão. Tem a ver com a área de tiro e a memorização física, tal e qual o comandante Plutão já referiu, memória muscular destes procedimentos que são essenciais para os nossos militares. Vocês vão praticando sistematicamente já em inglês, não é? Sim, vamos lá. O chefe do Estado-Maior do Exército visitou o Regimento de Infantaria 14 de Viseu, onde se preparam 160 militares. É uma fase exigente da formação, que tem sido bem-sucedida e contribuído para a boa imagem do soldado português. Mas é, acima de tudo, a qualidade da formação, e por isso é que é importante estarmos aqui no Regimento de Infantaria 14, é a formação de um soldado normal, de infantaria, é reconhecimento das competências e da afirmação internacional em termos de missões. E do facto, e é evidente, aquilo que tem acontecido, por exemplo, da República Centro-Africana. No segundo semestre, viaja para o Teatro de Operações uma equipa que vai ajudar a formar soldados do Exército Afegão. É uma equipa que irá a ser preparada no Regimento de Artilharia nº 5 em Vidas Novas, que terá elementos do Centro de Tropas de Operações Especiais, e vai ajudar o levantamento e, digamos assim, a criação de capacidades da Escola de Artilharia do Exército Afegão. Esta missão no Afeganistão terá a duração de seis meses. Pinto, ocupa aí junto à esquina, junto à esquina. Obrigado. Obrigado. Obrigado.